Vou mostrar meus cadernos, primeiro vou mostrar meus pequenininhos, primeiro vou mostrar esse aqui do gatinho que eu achei uma fofura, ele não tem adesivo nem nada, mas olha as folhas, muito lindo, depois o outro ó, um cachorrinho abraçando um gatinho, coisa linda, gente olha a folha, muito luxo, olha esse aqui da data de vida gente, muito lindo né, Olha, esse aqui bem adesivo, ó gente, o da Uda Atrevida, ele é assim ó, ele, a gente pode entrar no site e saber o que significam essas carinhas, e a folha também, eu amei, tem aquele bichinho lá em cima, e o Jaquinho, que é minha cachorrinha, igualzinho a esse, gente, eu resolvi comprar um caderno né, pra ser uma chave, eu achei Gente, olha esse caderno também, achei uma fofurinha, e aqui tá meu outro, caderninho, não tem nada assim de interessante né, mas, eu amei as folhas e amei aqui escrita Gente, agora eu vou mostrar meus cadernos grandes, antes de mostrar meus cadernos grandes, a Ana tá aqui ó Oi gente Tá, eu, ó, esse então é meu caderno de artes Tá, meu caderno de artes Mostrando esse meu caderno de artes né, gente Vem aqui ó, jogo de memória Tá, pra gente jogar, e as folhas brancas Esse aqui é o meu outro Seus grandes ó Um cachorrinho segurando uma flor Olha que lindo, gente Olha só Os adesivos, eu amei os adesivos E olha isso aqui As folhas Uma fofurinha Agora eu vou mostrar isso aqui ó, que é da Belas Pétulas Né, eu achei muito bonito ó Muito bonito, ele é simplesinho né Mas eu também tinha que escolher um simples Esse aqui é um caderno que eu amei, gente Ele é muito lindo Ele é igual o outro, só que Ele é um outro personagem, entendeu Ó, ele é um outro personagem E este foi o vídeo dos meus cadernos Espero que vocês tenham gostado E eu vou fazer do resto do meu material Pra não ficar tão comprido Então a gente faz assim Tchau, tchau Espero no próximo vídeo com os meus lápis de cores Tchau Tchau Tchau